Então, mas aí a gente volta pro Cristiano, como que chega também? Chega por indicação? Como que é? Ai, foi, deixa eu me lembrar, faz tanto tempo, sabe que eu quase não falei sobre isso do Cristiano Ronaldo, porque eu nem gosto de falar muito sobre isso, porque tadinho, na época ele tinha uma noiva, eu meio que estraguei o relacionamento dele, então depois eu me senti super culpada, pedi perdão no meu livro. É mesmo? É, então, mas aconteceu, ele sabe o que aconteceu, ele negou, né? Até hoje. É, ele nega, mas ele sabe o que aconteceu, e eu fiquei com raiva, é que eu era muito barraqueira, e eu queria, na verdade, eu só queria uma foto com ele. Ah, é? Onde? Porque eu era fã, né? Ele me procurou, ele que me procurou, então assim, a gente agendou o lugar lá naquele hotel maravilhoso, que eu não lembro o nome, mas caríssimo. Mas que lugar? Lá em, foi em Madrid, se não me engano. Foi. É, em Madrid, né? É, em Madrid. E aí, daí a gente ficou lá, e eu só queria uma foto com ele. Mas foi através de alguém ou ele direto contigo? Ah, eu não me lembro. Deve ter algum... Eu não me lembro agora, mas... Não, teve, eu fico pensando que teve. Eu fiquei com um jogador de futebol, que também é casado, que agora não, agora ele largou a esposa pra ficar com uma outra. É mesmo? É. E aí, ele que... Mas ele jogava no mesmo time do Cristiano? Não, quem jogava era o outro jogador, que a gente saiu pra comer junto. Agora eu tô falando, eu tava tentando me lembrar, que faz tanto tempo, a gente... Eu saí... Agora eu me lembrei. Esse jogador pagou pra que eu fosse pra Rússia. E aí eu estava na Rússia... Mas esse jogador é brasileiro? Brasileiro. E aí ele... Aí eu fui pra Rússia. Daí muitos jogadores fazem isso, eles pagam garota de programa pra fazer festinha. Então ali, eu saí com ele, mas alguns... E gente, não só brasileira, mas de outros países também. Isso, outros jogadores de lá. E aí um desses jogadores de lá é que conhecia o Cristiano. Entendi. E aí eu disse pra ele assim, nossa, o Cristiano era meu sonho de consumo. Meu sonho, eu quero conhecer ele. Meu sonho de consumo, falei. E aí ele passou o meu telefone. Aí eu tava tentando lembrar, mas eu não lembrei. Entendi. Agora faz sentido. E aí ele passou o meu WhatsApp. E aí como, na verdade, sempre foi tudo muito off, nunca na cabeça dele ele imaginou que eu pudesse falar alguma coisa, né? Então, só que eu fiquei com raiva, porque ele não tirou a selfie comigo. Ele ficou comigo e não tirou a selfie comigo. Aí eu fiquei com raiva, daí eu larguei tudo na imprensa. Mas aí chegaram a transar e tal. E ele é uma máquina que nem ele é no campo? É mesmo? Cara, já era fã do cara. Agora? Não, antes de tirar. Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, assim. Sério, todo depilado? Todo depilado. E o tamanho do... Fala para, tá? Para mesmo. Não, não. Andressa, aqui, ó. Por favor. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, não. Fala para, você não tá meitando, tá meitando. Não, é... Assim? 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 Ele... É grande. É grande? É grande. Cara, por que que Deus faz isso, né? Por quê, né? Tem seus preferidos, né? Cara, é lindo, é um atleta, ainda tem um negócio... Ô, rapaz. É, ele é bom. É. E de papo, chegaram a trocar ideia. É mesmo? Eu me arrependo de ter... Conversar sobre o quê? Assim, por um lado, para mim, foi bom na época, porque aumentou o meu cachê, né? Mas eu me arrependo de ter exposto, assim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria, eu não faria. E ele... Muita sacanagem. E ele não quis tirar a selfie com medo de... É, de vazar. Porque ele tinha a noiva, né? Entendi. Mas eu me arrependo, assim, de verdade, é. Por causa da exposição... Não de ter ficado com ele, mas da exposição que eu causei para ele, o transtorno que eu causei para ele, assim... Pô, saiu em tudo quanto é lugar, né? Saiu vários. Saiu. E o pessoal querendo entrevista e tudo mais. Daí, na época, ele negou. Eu até falei que ia processar ele. Cheguei a pegar um escritório lá, porque eu tinha provas, né? Então, enfim. E o pessoal dele entrou em contato com você? Não. Ele... Na verdade, ele, na época, me mandou mensagem. Por isso que eu tinha... Sei. Falando o quê? É, que... Não, não quero falar sobre isso. Mas, tipo assim, meio que me xingando, assim, é. E aí... Mas não ameaçando também. Mais ou menos. Ah, é? É. E na época você pensou o quê? Eu vou processar, vou ficar quieta? Na época eu pensei... Eu tava com raiva, pensei, vou processar. Mas aí, em seguida, veio a fazenda e eu acabei nem... Aí, desencanou. Desencanei. É. 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 É.